Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu hoje trago-vos um vídeo com o evento da Timeout Eu vou mostrar-vos então primeiro um Get Ready At Me Mais ou menos, com uma aquilha e fala, com uma mistura de tudo Em que eu me arranjei e falei um pouco sobre os produtos que estou a usar E depois então vamos ver o vídeo do Timeout Se querem acompanhar um pouquinho de como é que foi a minha preparação A viagem, o evento, é só continuar a assistir Venham comigo E hoje vamos então tratar desta bocadinha papola Com uma maquilhagem mais ou menos elaborada Mas assim mais com tons de verão e assim Eu estou aqui numa mega gambiarra Por isso bora lá fazer isto tudo Eu vou tentar gravar a viagem particular Bora então maquilhar-me Eu pus aqui todas as coisas Não é aqui que eu me costumo maquilhar Mas eu aqui tenho mais luz Mas pronto, vamos lá ver como é que isto corre Porque isto também é uma experiência Por isso bora lá Já pus o protetor suar, já pus o creme hidratante Essas coisas todas Vou começar por o Primer Que é o Deluxe Se vocês já estão aptos a ver-me De base eu vou usar Como eu estou cheinha de orgulhas Como dá para ver Vou usar esta aqui da Covrantes Ela é uma base que vende nas farmácias E ela própria para quem tem pele com acne Ela supostamente corrige bem Eu não acho que ela faça uma correção extrema Mas acho que com umas camadinhas Ela faz uma boa correção O tom é o 02 Com a base aplicada E com cara de oleosa Vou aplicar o corretor Que eu uso esta Mayboy É a que eu uso mais Vocês já viram A maior parte destes produtos No desafio de maquilagem Em 5 minutos Só que neste caso Eu vou demorar mais que 5 minutos Porque vou tentar fazer Uma pele muito mais elaborada Agora vou pôr o pó Porque eu já estou Estou passada com esta oleosidade E eu estou com unhas de gel Que eu não quero estragar De maneira alguma Estão assim maraculhas Esta assim com brilhante E esta assim Estou a usar assim Um pincel 10 Não sei se é assim com vocês Mas quando eu põe um pó Sinto logo que me sai um pó de cima Eu agora vou fazer os olhos Usar esta paleta aqui Que eu comprei em Paris Eu vou sair agora de casa E já vos mostro Eu já estou na paragem Aproveito então Para vos mostrar Um pouco do look Eu depois vou pedir A Catarina para filmá-lo Mas pronto Bora lá então Ir para a Viana Para ter com a Catarina E depois irmos as duas Para o porto Bom pessoal Já cheguei Vou agora A clínica da Catarina E já vos mostro Mais qualquer coisa Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Já saímos do evento, agora a Catarina está aqui na quinta. Prontos, vamos comer e voltar para a casa. Este aqui é o nosso jantar, bora lá. Eu e a Catarina pedimos exatamente a mesma coisa. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.